Foi bem legal, assim, porque eu sempre me interessei por essa coisa de estúdio, como que seria a dinâmica do estúdio. E é bem legal porque quando a gente senta pra tocar e depois vê tudo pronto, a gente realmente escuta o que a gente tá tocando. Porque quando a gente toca todo mundo junto, a gente não está vendo as coisas por fora. Não sei se dá pra entender, mas aí a gente vê certinho como que é a nossa dinâmica, se é algo reto, se cai fora muito do tempo e tal. E eu consegui ver isso hoje. Ah, não sei, eu acho que é isso aí. Bom, eu achei muito legal, gostei bastante. Primeira experiência gravando, nunca gravei. E aquela sensação de voz, assim, nossa, eu tenho uma voz, é uma voz pronta, né. E, tipo, eu nunca ouvi a minha voz, assim, gravada, né. Então eu nunca tinha noção que essa era a minha voz, é interessante. Porque, nossa, essa é a minha voz pronta, é como se fosse algo, assim, dado. Mas é uma coisa construída, né. E esse espaço e esse projeto possibilitou isso pra um crescimento pessoal mesmo, pra ter o... Eu reconheço uma identidade que eu tenho, que é uma voz, né, que faz parte da minha identidade. E eu achei muito legal essa oportunidade e esse descobrimento. Maravilha, então é isso, gente. Obrigado pela participação. Foi muito legal e parabéns pela gravação de vocês. Prazer. Foi, eu que agradeço. Legal pra galera. Isso aí.